E, pô, na época eu tinha banda, lá atrás, quando a gente começou, era uma dificuldade a gente produzir nossas camisetas, né? Tinha que ter quantidade mínima, juntar uma galera pra comprar, envolver a família, porque senão a gente não conseguia comprar pra poder divulgar, ir no show usando a camiseta da sua banda, né? Porque artista, quando você começa, não quer fazer a camiseta com a logo da sua banda. E hoje a gente possibilita você fazer tudo isso sem precisar de estoque, investir em logística, enviar, nada disso, a gente cuida disso tudo. Tua preocupação é ter a arte da tua banda, subir no seu site pra vender, vender, a gente produz e envia tudo. Como que você vê a importância da nossa plataforma hoje, né, pra ajudar no merchandising do músico, do artista em geral? Cara, isso é muito importante, porque como você disse, a gente pode focar cada vez mais na arte, né? Então, tipo, antigamente um artista, ele preocupava de fazer música. mexia aquela parada de sexo, droga, rock'n'roll, o cara ficava lá fazendo isso, basicamente, e a gravadora cuidava de todo o rap, sabe? De ter essa parte de burocrática, de vender show, de marca, de fazer toda a outra parte que não era fazer música. E hoje o artista moderno, ele tem que estar muito mais consciente de todos esses estágios, assim, esses braços da sua empresa, né? O artista é uma empresa.